Muito bom dia, rapaziada! Hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Vada Horde. É o seguinte, rapaziada, hoje estou aqui em Bariloche, na Casa da Neve, junto com os meus amigos, os Hunt, os meninos. E é o seguinte, velho, hoje eu vou fazer a melhor trollagem dessa viagem, mano. É isso mesmo, rapaziada. Agora, nesse momento, são exatamente 8 e 18 da manhã. Aproximadamente está a menos 5 graus. Isso aqui não é mentira, rapaziada. Clima hoje em Bariloche, está vendo ali a barra de pesquisa? Acabei de pesquisar e vi quantos graus está aqui, porque, porra, meu amigo, está um frio da bexiga. Mano, a minha mão está congelando. E quanto mais você vai aumentando aqui no dia, 4 graus, menos 2, 1, 2, 3. Aí vai aumentando os graus, tá ligado? Mas também não sai de 6. Então, mano, agora, 8 horas da manhã, está a menos 5 graus. Ontem nevou muito, está até com neve ali embaixo, vocês podem ver, tá ligado? Mano, está muito, muito frio aqui, velho. Bom, agora que vocês já entenderam que está muito frio, olha o que eu vou fazer. Eu vou subir no alto de uma montanha, vou pegar neve e vou acordar os meus amigos com neve, meu parceiro. É isso mesmo. Vai ser a melhor trollagem da casa da neve. Eu acho que vai ser a melhor trollagem do ano, mano, juro. Porque eu estou indo lá no alto das montanhas buscar neve só para acordar meus amigos, mano. E juro, está muito frio, velho. Eles vão ficar muito bravos, juro. Mano, aqui dentro de casa é quentinho, por causa que tem aquecedor aqui, ó. Nossa, que delis. Eu chamei um cara mais louco que eu para acordar cedo nesse frio, o Mosca. Mosca, você acha que os meus amigos vão ficar bravos, mano? Está todo mundo dormindo. Vamos embora, depois eu vou mostrar a casa para vocês, mas eu tenho que ir o mais rápido possível. Senão pode ser que alguém acorde, tá ligado? Chegando o carro, chegando o carro. Vamos pegar. Mano. Mano, está muito frio. Vamos lá, rapaziada. Mano, a gente está com esse carro alugado aqui em Bariloche. Mano, pode ver que está até com neve aqui em cima, está vendo? Ó, os estalactites. Chama. Vamos limpar aqui. Olha, ele limpa. Engraçado. Rapaziada, cheguei aqui no alto da montanha. Olha a neve ali, ó. Vamos pegar. Mano, eu nem vou desligar o carro. Deixar o ar no máximo, porque a mão vai congelar agora. Bora. Rapaziada. Vamos pegar um monte de neve agora. Vamos pegar um baldão de neve. Aqui já é muito mais frio do que lá em casa, velho. Muito, por causa da neve. Vamos pegar essa terra fofa, ó. Onde você pisa e afunda uma neve novinha. Vamos pegar, hein? Nossa, mano. Já parece que chegaram os moleques, ó. Está nevando em casa. Está nevando. Está nevando em casa. Não, molequeado. Os moleques vão matar eu. Mano, vou pegar mais um pouquinho dessa neve. Aqui. Aí, ó. Você está doido. Mano, é neve. Me veja, rapaziada. Está frio para a porra. Você está doido. Mano, é isso. Pegamos um alto da montanha. Pegamos um monte de neve. E agora partiu acordar os meus amigos com neve, mano. Mano, só neve não pode cair, hein? Melhor dar para mim ali. Aí, ó. Isso aí já era. Aí, já era. Bora, mosca. Bora, mosca. Uh. Chama, meu parceiro. É, moleque. Ai, que brilho dá na mão. Você não está ligado, rapaziada. Uou. Nossa, que brilho. E caramba, é dentro do meu tênis ainda. Caraca. Vamos embora, rapaziada. Vamos descer a montanha agora. Mano, olha esse rolê que a gente fez para pegar a neve e acordar os moleques, mano. Já deixa muito like, mano. Deixa o like porque esse vídeo merece muito like. Deixa um comentário também se você tem o sonho de vim para a neve, mano, com seus amigos. Demorou? É, almeja, escreva tudo aquilo que você sonha. Porque isso atrai. Demorou? Deixa nos comentários aqui que eu vou ler todos. Vou dar coraçãozinho para geral. Demorou? Esse vídeo, mano, está sendo muito importante para mim. E vai ser muito massa se vocês interagirem comigo porque eu quero ler o que vocês estão pensando. Fechou? Então, bora, rapaziada. Vamos descer a montanha e acordar os moleques, mano. Você está doido. Rapaziada, cheguei aqui na casa. Moço, agora o bagulho vai ser louco, meu irmão. Mano, olha o que eu peguei. Eu peguei um bagulho de fazer bolinha de neve e vou tacar no moleque. Bora, rapaziada. Estamos aqui em casa, mano. Estou com o bagulho aqui. Bora, rapaziada. Vamos dar uma bolinha. Será que isso aqui funciona mesmo? É só na baça, né, mano? Que medo. Mano, essas bolinhas aqui, a gente tenta fazer guerra de neve com elas, mas nunca dá certo. Eu vou pegar assim e vou jogar assim mesmo. e vou jogar assim mesmo. Vamos lá. Mosca. Agora é que eu tacar a lopra porque os caras vão ficar bravos. O quarto do Thiago e o meu é esse aqui, ó. Bom dia, Thiago. Bom dia, Thiago. Olha o que eu tenho aqui. Não, 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 não. Olha. Toma. Caralho, Thiago. Nossa, Thiago. Vamos, vamos que está nevando. Aba, fora. Está nevando. Nossa. Vem que está nevando. Um belo dia desses. Você na cama, meu irmão. Quer mais um pouquinho de neve? Olha para cima que tem neve e cai na doceira. Nossa. De novo, meu irmão. Bom dia. Acordando que se o Leozinho voltar aqui e você estiver dormindo. Quer vir comigo? Eu vou pegar o Gui, o Renan agora e o Renato. Você quer vir? Quer vir? Mano, Júlio, ó. A cama do Thiago, rapaziada, está cheio de neve, ó. Ele nem viu, ó. Olha aqui atrás de você. Quer vir comigo? Não, não. Quer. Mosca. Ainda bem que você veio me ajudar, irmão. Já foi só... Já foi só que eu acordo com isso aqui. Já foi. Não gostei. Thiago, se eu voltar aqui, se você estiver dormindo, já sabe, né? Vai ser uma baldada. Não, não sei o que eu gosto dessa porra. Hã? Lua no alto da colina. Juro. Mano, eu vou acordar o Renan aqui. De uma vez só, ele está no nosso quarto. Mano, olha isso, véi. Eles estão dormindo muito. Mas muito quentinho mesmo, tá ligado? Mano. Mano. Eu não vou jogar diretamente na cara porque, mano, é muita falta de respeito, tá ligado? Depois eu vou levar uma bolada na cara, dormindo de neve. Mancada. Mano. Mano. Vai, vamos acordar ele. Vem. Renanzinho. Bom dia. Bom dia. Gui. Tem que acordar uma vez má. Toma. Vem Gui. Não, não, não. Descobri, gumbi. Tem que acordar o Renan. Fila da. O que é isso, viado? Nossa, vai embora. Que nevinha. Eu vou ir para a cama, viado. Eu vou ir para a cama. Tá em clima de Natal, meu irmão. Vamos? Nossa, mano. Enche de neve. Mano, mas é só uma nevezinha. Ó, você para. Você para que eu tenho um balde. Vai, toma. Rapaziada, juro para vocês, mano, deve ser horrível acordar com neve. Porque, mano, os caras estão dormindo quentinho. Mano, eu vou pegar todo esse balde e vou jogar na cama do Renato agora, meu parceiro. Bora. Mano, é agora. É agora, meu parceiro. Ele está dormindo. Igual uma princesa. Olha isso, meu parceiro. Mosca. Mano, vai ser muito épico isso aqui, mano. Mano, vai ser muito épico isso aqui, mano. Eu sou de uma princesa. Eu sou de uma princesa. Eu sou de uma princesa. cataloguente. Moro, viado. Moro, viado. A casa, mano. Oh, viado. Jindo, pego, pôr. Jindo, pego. Tem que querer, viado! Ding-orou! Vai molhar tudo a casa! Ô, Lerô, vai entregar a casa, viado! Ding-o-bel, ding-o-bel! Onde que é, Lerô? Onde que é, Lerô? Renato? Bom dia! Não, não, não! Taca não! Taca não! Viado! Ficou bravo, mano! Viado! Mano, que isso! Vem cá! Não, é sério! Foi mal, mano! É brincadeira só pra trolar vocês! Joguei na cara do Renato, mano! Onde você ficou nessa neve? Lá no alto do montanha! Renato, você tá dormindo aí na depressa minha? Nossa senhora! Eu peguei muito! Já acordei! E aí? Você vai dormir? Não vou! Eu já acordei! Não molha! Não molha! Eu te dei na moral? Eu te dei na moral, Gui? Eu te dei na moral, bagulho? Eu te dei na moral? Toma aqui seu gelo aqui, ó! Já molhou tudinho na minha cama! Sério? Tudo! Olha! Olha! Ele tá dormindo no molhado, velho! Eu te dei na moral! Antes da você, eu jogava neve no Renato! Tchau! 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 Tchau!